Você não gosta de tomar café não? Eu não gosto de tomar café não. É tão doente que tá na terra. Mas o que eu gosto? É fácil. Pois é. Agora é pra você entrar, senta ou levanta. E ele já era pra ter saído, porque ele tomou umas costas desde cedo. Tá dois a um sem levanta. Já me liguei dois a dois agora. Dá uma olhada. Dá um colete de chá, e a pata é veterinária. É veterinária não. Doido? Você não achou que seu pai é veterinária? Por que você não quis ganhar essa anterior? Não quis não, rapaz. Eu não vi que ele ia ter corrigido. Porque ele ganha no... Um cara fraco desse... Proleza pro cara demais. Um cara fraco desse... Vai ganhar. Tudo ganha e você deixa o cara patar. Agora eu faço ele também. Tudo ganha, ó. Tá, tem um minuto que a gente vai passar daqui. Eu vou. Troca só. Troca só. Troca a cabeça. Troca. Tá bem? Vamos, pega mais. Troca. Troca. Uhum. Tem um cabelo que ele troca. Ah, sim. Nem. Não papá... Tem um cabelo que ela fez? Mais um cabelo que ela fez menor. Tem um cabelo que morreu. Também! E aí 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 Não, 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 não Otário! Otário! Sai daí! O que eu podia fazer? Sai daí, seu babaca! Tá filmando? Vê onde você tá filmando? Você pode conferir se tá filmando? Tá, tá, tá tudo filmando!